Primeiramente as suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com nada me atacando e eu só com o resto ou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas te riscassem procurando o corte São dois corações, diz o tanto quem é o mais forte Você com nada me atacando e eu só com o resto ou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas te riscassem procurando o corte São dois corações, diz o tanto quem é o mais forte Agora é com vocês O meu amor e o meu filho da mãe Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações, diz o tanto quem é o mais forte Você com nada me atacando e eu só com o resto ou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações, disputando quem é o mais forte São dois corações, disputando quem é o mais forte São dois corações, disputando quem é o mais forte Falou, menino, sucesso pra vocês Oh, morçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Obrigado 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 es